Olha o navio entrando no canal aqui, ó. Tá vendo aí? Olha a escuna aqui. Olha quantas escuna tem. Dia 9 do 5 de 23. Olha como é bonito aqui, ó. Do outro lado são estaleiros, né? Olha quando eu falo pé de cuca, olha o que mais tem aqui, ó. Olha, aqui o morcego gosta, viu? Tá vendo? As torres aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Cinco torres. Aqui tem jogador famoso que mora aqui, técnico de futebol. Se não me engano, até o técnico do Corinthians já tá morando aqui agora, viu? Olha que bonito. A maré tá baixa hoje, ó. Tá bem baixa. Entendeu? Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Fica na paz de Deus aí. Deus abençoe a todos. Se inscreva, deixa o like. Deixa o comentário aí se você gostou do vídeo. Tá ok? E quem não gostou também pode deixar. Um abraço. Fui.